Olá, seja bem-vindo ao Entre Linhas, o esporte como instrumento de transformação social. Este é o tema do nosso programa de hoje. Nós vamos conhecer o trabalho desenvolvido pela atleta Jaque Silva, a Jaqueline do vôlei. Ela é bicampeã mundial e junto com a jogadora Sandra Pires, recebeu a medalha de ouro na modalidade de vôlei de praia nas Olimpíadas de Atlanta em 1996. Olá, Jaque, é um prazer recebê-la aqui na LERJ. Prazer meu também. Eu conheci você como Jaqueline do vôlei e agora é Jaque Silva. Por que mudou? Tem a ver com a numerologia, não? Não, não, não tem não. Na realidade, Jaqueline do vôlei, quando eu joguei muitos anos pela seleção brasileira, Jaqueline, e eu sou bastante Jaqueline ainda. Depois fui jogar nos Estados Unidos, virei Jaque Silva. E às vezes eu vejo assim que os jornalistas procuram encurtar e vira Jaque. Não sei se é Jaque Silva, mas Jaque muitas vezes. E Jaque Silva eu acho que é completa. A nova fase é Jaque Silva. É, pode ser também. Tá ótimo. Da Praia do Leblon, a Comunidade Vigário-Geral, passamos por Copacabana, Cidade de Deus, se realiza o projeto Bom de Bola, Bom na Escola. É isso? É. Parceria com o Governo do Estado. Como é que funciona esse projeto? Eu trabalhei com esse projeto quase três anos e foi um trabalho, pra mim, uma experiência. Primeiro porque eram áreas realmente que eu não tinha contato nenhum, a não ser de ouvir falar. O que hoje em dia essas áreas já vêm até se transformando. Mas, de qualquer maneira, são lugares que não existia um lugar específico pra fazer o trabalho. Poderia ser numa praça, poderia ser num campinho, em qualquer lugar. E a gente chegava e colocava ali um trabalho de escolinha de voleibol, com campeonatos, uma série de coisas. Você com outros atletas? Não, eu fazia parte da coordenação, eu contratava os professores e fazia aula permanente. Tinha aulas, cinco vezes por semana, tinha aula de voleibol. E, assim, me fez conhecer um lado que eu não conhecia, né, que eram essas comunidades mais carentes, algumas comunidades melhores que outras, mas algumas vezes eu realmente consegui penetrar num mundo totalmente diferente da minha realidade. Você estava acostumada. É. Foi muito bom esse projeto, porque, assim, como era uma ação de governo, ela teve um início e teve o seu fim na troca de governo, claro. Mas, assim, fui muito querida dentro ali com a garotada, com os familiares. Mas eu mesmo fui, aos poucos, querendo também aumentar a atividade, até para chegar aos familiares, assim, mais uma coisa para ginástica para terceira idade. Tinha muita, assim, as crianças que vivem nessas áreas, não tem muito lazer, não tem opções, não tem espaço, porque eu acho que o espaço nesses lugares é um espaço dividido em vários pedaços, assim, com muita gente, realmente. E, nesses lugares que nós tínhamos, né, o espaço para fazer o projeto, era ali que aquela garotada, naquele horário, eles, assim, realmente ficavam muito felizes. E você tem ideia de quantas crianças, adolescentes participaram desse projeto? Olha, participaram muito, porque, assim, primeiro que eles entram, mas é difícil você manter a garotada, sabe? Eu cheguei a fazer até pesquisa, porque, assim, o interesse começa por alguma coisa. E é lógico que eles vão crescendo, sabe? Se você não tiver condições de o seu projeto ir também crescendo junto com eles, assim, a sua oferta, até o próprio esporte, que é uma coisa muito atrativa, ele pode se tornar meio cansativo. Eu sempre quis, eu tive muita vontade de colocar o projeto dentro das escolas, porque, para mim, ia facilitar bastante, até para ter o controle dessa realidade das crianças, entendeu? Eu achei que, se o projeto estivesse dentro de uma instituição de ensino, seria mais fácil de manter as crianças e ter o controle de você saber por que eles começam, por que eles desistem, se eles melhoraram como pessoas, se aquilo fez bem para eles, entendeu? E eu não consegui fazer isso. Eu tenho planos de, agora, que o esporte, ele agora está numa fase boa, né? Com tantos eventos, e se fala muito na força do esporte, né? Na transformação que o esporte faz dentro das pessoas, que pode ser que agora, e também em relação à educação, pode ser que agora isso aconteça. E você acha que há um impedimento, há uma dificuldade para conciliar os treinos com o estudo, por isso elas faltavam, elas iam desistindo, ou havia outro tipo de apelo, elas tinham que trabalhar, ou alguma coisa assim? Você percebeu por que elas deixavam os treinos? Eu acho, assim, que você, quando você faz alguma coisa, você tem que ter objetivo. Eu, quando comecei a jogar voleibol, é porque eu queria participar de uma equipe. Aí, quando eu participei da equipe, eu queria, eu participei no mirim, eu queria chegar a ser infantil. E você estudava também? Eu estudava. Conciliava a escola com isso? Não, eu acho que isso é fundamental. O que acontece hoje em dia, em relação a deixar de estudar para praticar esporte, isso é uma furada. E isso é uma cabeça muito antiga, eu acho. E até hoje, muitos atletas fazem isso e acham que isso vai ser o máximo para eles, entendeu? Todos sonham em ser o máximo. Ninguém sonha em não ser o máximo, em ter dificuldade na vida. Ninguém acha que pode a coisa não dar certo totalmente como atleta, né? Eu vejo muitos jovens que eles começam a jogar vôlei e eles realmente têm algum desempenho diferenciado e eles já querem logo parar de estudar para treinar o dia inteiro e se tornar o maior jogador de voleibol do mundo. Mas na realidade isso não acontece, é muito pelo contrário. Eu acho que o que faz você ser um grande atleta é você ter todas essas outras coisas também concretas, né? Você ter a sua parte acadêmica completa, você ter, sabe, um lado familiar que te dá uma base, um suporte bom, sabe? É uma série de coisas. O seu professor ser um bom professor, ser o treinador, ser uma pessoa também que te considera, né? Que sabe o que é importante para você. Eu acho que isso tudo faz com que você alcance um patamar diferente, uma posição diferente como atleta. Mas infelizmente ainda acontece muito, as pessoas desturparam isso e fazem com que o atleta fique aquele atleta totalmente voltado para o esporte, sem nenhuma base de nada. E você ainda pretende, tem intenção de levar esse projeto para as escolas? Ah, é muita. É meu sonho fazer isso. Eu já tentei agora com a lei de incentivo, algumas vezes, dois anos seguidos eu tentei fazer esse projeto com a lei de incentivo, não consegui ainda e eu espero que agora eu consiga, porque de novo, vem se falando, sabe, em fortalecer o esporte dentro das escolas, até porque tem uma certa dificuldade, porque muitas escolas não têm a aparelhagem necessária, não tem espaço, mas eu acho que isso tudo tem como dar jeito, né? Eu já viajei, já fui a Cuba, conheci o esporte como é feito em Cuba. Eles têm muito menos do que a gente. Menos de recursos, né? E, pô, os atletas são maravilhosos, a formação, a ideia deles em relação a estudo e esporte é muito interessante, deveríamos aprender bastante com eles, porque eles conseguem chegar no, sabe, chegar num bom patamar, assim, de formação de um cidadão. E a sua escolinha de vôlei de praia em Ipanema? Como é que está indo? Desde 2008, né? É, esse é o centro de treinamento, se chama Atletas Inteligentes. São atletas de 12 a 20 anos de idade. Eu acho que é a parte de formação desses atletas, e eu forneço toda uma estrutura. Esse projeto, ele tem o incentivo da lei de incentivo do esporte, que facilita muito para encontrar o patrocínio, né? E aí eu consegui, através dessa possibilidade, de fazer com que a garotada participe de treinamento, participe de competição, sem... de graça, praticamente. A gente não tem que pagar. A única coisa que a gente tem que fazer é ir participar dos treinos. E, no ano passado, esse ano, três jogadores saíram, foram convocados para a Seleção Brasileira. Puxa! É, deu um resultado legal. É, é uma... um dos fatores é que você, para participar do projeto, você tem que estar estudando e frequentando as aulas. Tem uma média razoável. Alguns não conseguem com que isso fosse... Não conseguiram a média. Não, alguns não... não... Não conseguiram. Dois ou três jogadores não estudam, porque preferem... Preferiam optar pela... Trocar o esporte pela escola e essas coisas. Eu tento ali, de alguma forma, motivá-los para que isso, sabe? Para que isso não seja uma... Uma regra dentro dessa situação. Acho que nossos exemplos de... Dessas trocas não foram as melhores. Todas as pessoas... Assim, na minha geração, por exemplo, isso era muito normal, sabe? Era quase que impossível você estudar e fazer esporte, quando você era convocado para a seleção brasileira, isso e outras coisas mais. A maioria dos atletas realmente abandonavam os estudos. E, senão, depois que paravam de jogar, você tinha que voltar a estudar, que é o mais difícil. É o mais difícil, né? Ah, é, porque a idade passa, entendeu? O tempo da escola é um tempo determinado e é um tempo que você tem esse tempo para fazer isso. Então, é ali, de qualquer maneira, eu aceito eles, até para fazer a cabeça deles, para que eles retornem aos estudos. E aí é isso. Eu espero que, aos poucos, o projeto também cresça nessa situação, sabe? Tenha um diferencial, não do projeto, mas da qualidade daqueles atletas que participam do projeto. É para formar atletas mesmo, não é uma coisa só de lazer, de divertimento. Não, não, é um esporte de rendimento. E como é que a pessoa faz para participar? Os interessados em participar, eles têm... Então, ele pode entrar através do site, Jack Silva, e faz as inscrições, e o treinamento acontece na parte da tarde. E só. A idade vai lá e fala com os treinadores, e vai fazer um teste com eles, para saber que nível que o atleta deve começar. E o que a gente quer é número de jogadores, sabe? A gente tenta ajudar no máximo, assim. Eu tenho muita influência com escolas, universidades, até para que daqui a um pouco eu consiga até bolsa de estudo para aqueles melhores atletas, assim, coisas desse tipo. Você gosta de ensinar, né, Jack? Eu sempre ensinei, mesmo quando eu era mais nova, logo quando eu comecei a jogar, eu acho que a primeira escolinha que eu abri, eu devia ter 15, 16 anos de idade. E jogar vôleibol sempre foi uma coisa muito... Sei lá, eu nasci achando que eu ia ser uma boa jogadora de vôleibol, era um dom meu, mas eu ensinei também, eu ensino também muito bem. Você gosta de passar os macetes, o pulo do gato? Não, o pulo do gato depende. Mas assim, eu sempre dou, na realidade, assim, eu gosto de dar treino. Ou para crianças pequenas, que me entusiasmam muito, porque tem uma relação... Uma resposta muito boa. É, e assim, os valores são bem diferentes, né? Ou para o pessoal mais profissional. Recebo muitos estrangeiros no centro de treinamento, treino canadenses, alemães, russos, também passam muito por lá. E eu gosto também porque aí já mexe um pouco com o lado cultural, né? De você dar treino para atletas de outra cultura, né? Como é que a informação é passada, me interessa isso. Às vezes eu passo uma informação para o jogador brasileiro de uma forma totalmente diferente, que eu tenho que passar para o jogador alemão, por exemplo. Os assentos, né? O que um acha que é interessante, o que um brasileiro vai aprender de uma má forma e o alemão vai aprender de uma forma totalmente diferente, do russo, entendeu? E eu gosto disso. Eu acho que isso é legal. Isso me acrescenta muito. Nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta com o Jaque Silva, que vai falar um pouco sobre sua trajetória como jogadora de vôlei. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.